E aí galera, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que eu venho trazendo aqui pro canal. E hoje eu lhes trago mais um vídeo do Warframe Descomplicado, e vamos tratar de tiro múltiplo nesse vídeo. Vou explicar pra vocês o que é o tiro múltiplo, o que afeta ele, o que ele muda no seu acerto, na sua arma, e se ele é, sim, um atributo excelente ou não. Bom, lembrando, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, caso a gente não seja inscrito, e vamos começar. Pra exemplificar os testes sobre tiro múltiplo, a gente vai estar usando a arma Tiberon Prime. A Tiberon Prime tem três modos de dano, que é o dano semi-automático, o dano automático e o dano... Ahn... rajada, é, rajada. Tava procurando a palavra. Os três modos de tiro tem algumas diferenças entre os seus status, mas isso aqui a gente não vai focar, é mais a parte do tiro múltiplo mesmo. E pessoal, o que é o tiro múltiplo? Ou multishot, caso você esteja jogando em inglês. O próprio nome já é auto-explicativo. Ele vai soltar múltiplos tiros. Tiro múltiplo é uma porcentagem de chance pra você adicionar a sua arma de quando você apertar o gatilho e vai sair mais do que um projétil. Então, dependendo da quantidade de tiro múltiplo, dá pra soltar dois, três, quatro, cinco projéteis. E em escopetas, os números podem ser dezenas de projéteis até. A maioria dos rifles do jogo vão começar com tiro múltiplo base 1, e ele nem vai aparecer na HUD nesse caso. Se a gente pegar a arma sem nenhum tipo de build e invocar alguns inimigos aqui, que no caso vai ser a fuzileira pesada, corrompida, que a gente sempre tá usando nos testes. Se você pegar o tiro semi-automático que eu vou trocar aqui e atirar, vocês vão ver que só um número aparece. Só um único número aparece. Se a gente abrir a build e colocar o mod de tiro múltiplo, vocês vão estar observando que com 90% de tiro múltiplo, a gente tem aqui o status de tiro múltiplo aparecendo, que ele vai pra 1.9. Isso significa o que? Quer dizer que 100% de chance da gente soltar um disparo na arma. Toda vez que você apertar o gatilho, você vai soltar um tiro. Com 90% de tiro múltiplo, você chega a 1.9. Isso quer dizer o que? Você tem 100% de chance de sair um tiro, mas 90%, mais no caso, 90% de chance de sair um segundo tiro da arma. Tanto que o dano total aqui até aumenta. Esse dano total tá considerando quando você acertar. É uma média ali de cálculo, na verdade, que tá considerando esse tiro múltiplo da arma. Vocês vão ver que 48 mais 48 não vai dar exatamente 91. 48 mais 48, na realidade, dá 96. Minha conta não estiver errada. Esse daninho que tá faltando é porque o tiro múltiplo não tá em 2, ele tá em 1.9. Então é uma média ali do aumento de dano. Esse total de dano, no caso, tá considerando isso. Tá considerando a possibilidade de você não acertar as duas balas a todo momento. Então é uma mediazinha de dano, tá bom? Mas, 90% é um número bem alto. Então na maioria das vezes, pra não falar na sua imensa maioria, a gente vai estar acertando dois disparos. Vocês estão vendo que na parede dá pra ver que tem duas marcas. E se a gente for ali no inimigo, na maioria das vezes vai aparecer dois números. Vocês estão vendo? Agora aparece dois números. Se você aumentar mais um pouco ainda o tiro múltiplo da sua arma, com outros mods. No caso das primárias, a gente ainda tem a opção de colocar um pouquinho mais de tiro múltiplo. Usando o Vigilante Armaments. A gente vai pra 2.5 de tiro múltiplo. Agora, a gente tem garantia de que todo disparo vai soltar dois projéteis. E 50% de chance da gente ter um terceiro projétil. Tanto que o nosso dano foi de 91 pra 120. Lembra que o dano base era 48, 48 vezes 3 deveria dar ali 144 mais ou menos. Posso estar errado na minha conta. Mas a gente chega até 120. Por quê? Porque o total acaba gerando uma média ali de dano, não o dano bruto verdadeiro. Quando você acerta 3 tiros. Porque ele considera a chance de você não ter 3 tiros na sua arma. Com 2.5, a gente tem 2 disparos garantidos e um que talvez apareça. Então ó, apareceu 2, 2 danos. 3 danos. Acho que foi 3 danos. 2 danos. 3 danos. Estão observando? É isso. Quanto mais tiro múltiplo você coloca na sua arma, maior vai ser a quantidade de disparos que ela vai fornecer. E esses disparos do tiro múltiplo, pessoal? Cada um deles individualmente é afetado por chance de status e é afetado por chance crítica, multiplicador crítico. Cada um deles vai causar todos os danos físicos e elementais que você tiver na sua arma. Se você colocar, por exemplo, a gente pode colocar aqui Malignant Force com High Voltage, vamos ter dano corrosivo. A gente pode também colocar Point Strike com Vital Sense, a gente vai ter chance crítica dano crítico. Todos os disparos que saírem vão ser afetados individualmente pela chance crítica, pelo multiplicador crítico, pela chance de status. Cada um desses tiros vai ter a chance de procar um status, vai ter a chance de criticar tudo isso de maneira individual. Então se a gente vier aqui no mob, vocês vão ver que os disparos eles procam status, os disparos eles critam. E alguns críticos podem até mesmo pegar crítico laranja, enquanto outros críticos ficam no amarelo. Porque cada disparo é individual. Estão observando? Então o tiro múltiplo, pessoal, ele não é um atributo que você vai colocar só em build de status ou só em build de crítica. Muito pelo contrário, o tiro múltiplo é um atributo vital dentro do jogo que você vai querer usar em todas as situações possíveis. Tanto em build de crítica, quanto em build de efeito de status, quanto em build de híbrida, que é a maioria das builds que você vai acabar fazendo no decorrer da sua gameplay. Tá bom? Tiro múltiplo é sim muito importante. E algumas armas dentro do nosso jogo vão possuir mais tiro múltiplo do que o usual, do que o padrão. Por exemplo, se eu pegar aqui essa Strunk Merica, entrar nela aqui, tirar os mods. Ah, nem precisou porque já tava. Vocês podem observar na HUD dela que o tiro múltiplo dela já começa com 10. Então a gente já tem 10 de tiro múltiplo. Isso quer dizer o que, Heisek? Quer dizer que toda vez que você apertar o gatilho, da escopetinha aqui no caso, ela tá soltando 10 disparos. Toda vez. E cada um desses projéteis que a 12 solta, ela é afetada por chance crítica, é afetada pelo multiplicador crítico, é afetada pela chance de status. Tanto que o jogo já até coloca aqui, ó, dano por projétil. Isso aqui é o dano por projétil seu, não é o dano de todos eles em conjunto. Tá bom? Só que no total, que ele vai fazer a soma total e vai mostrar pra você o dano que você vai estar dando no tiro. Mas cada projetinho desse, ele é afetado individualmente por chance crítica, por multiplicador crítico e por chance de status. Cada projetinho desse. E se você colocar tiro múltiplo numa arma dessa, você aumenta muito mais isso, ó. A gente foi pra 22 disparos ao invés de 10. Com o total aqui virou 880. Cada um disparo desse sendo, continuando, sendo individualmente afetado pelos atributos da arma. Vocês viram lá como mudou na parede? Na cabeça do inimigo também vai mudar muito. Vocês vão ver que... Desses 22 disparos, ó. Alguns critam, outros não. Alguns procam status, outros não, ó. Então é isso que afeta o tiro múltiplo, é isso que o tiro múltiplo afeta na sua arma, é isso que muda. Então, quanto mais tiro múltiplo, mais dano. Quanto mais tiro múltiplo, mais chance de você afetar o inimigo por efeito de status. Quanto mais tiro múltiplo, maior as suas chances de acabar com o inimigo de uma vez. É um dos melhores atributos do jogo. Então sempre coloque na sua arma sem nenhum tipo de medo, tá bom? Esse vídeo foi mais curto e não vai ter gameplay. Era só um vídeo pra falar sobre o tiro múltiplo pra exemplificar esse atributo no jogo que deixa algumas pessoas confusas. O famoso multishot, né? E logo mais a gente vai trazendo mais vídeos pra essa série. Eu tinha dito que ela ia começar e ela ia ter só três vídeos, que ia ser uma minissérie. Mas eu vou alongar isso um pouco mais, abordar atributos mais específicos. E a gente vai falando sobre build, sobre atributos, sobre mods específicos. Tô pensando em fazer um vídeo explicando Hunter Munitions, que é tão famoso, só que tanta gente ainda não entende o porquê disso. E diz aí o que você achou nos comentários, o que você quer que eu traga pra essa série. O que você tá achando da didática dos vídeos, do jeito que eu tô tratando eles. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você quiser colar na live, saiba que a gente faz streams ao vivo, quase todas as noites. Então você vai ser muito bem-vindo lá. Seja lá o que a gente estiver jogando, Warframe, LoL, Hunt Showdown, qualquer coisa. Vai lá tirar seu vídeo de Warframe e conversar com a gente, conhecer eu pessoalmente. Muito obrigado de novo por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Me fui. Me fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto